Gente, olha o que a gente vai aprender a fazer hoje, pão de queijo com semente de chia. Olha isso, super saudável. Oi gente, pra você fazer essa delícia de pão de queijo, você vai precisar de 200 gramas de polvilho doce, 200 gramas de mussarela, pode ser queijo ralado, aqui tem 200 ml de creme de leite, é uma caixinha de creme de leite, 5 gramas de sal e 2 colheres de chia já hidratada. O que eu faço? Coloco a chia e coloco mais 2 colheres de água, aí ela fica hidratadinha. Aqui você coloca a sua chia já hidratada, o sal, o creme de leite, você vai colocar a metade e aí depois você vai dando os pontos, e a mussarela. E aqui, gente, você vai amassando, tá? Aí, se precisar mais de creme de leite, você vai colocando aos poucos. Você vai dando ponto com creme de leite. Olha, gente, a nossa massa. Deu todo o nosso creme de leite. E fica assim. Agora eu vou fazer as bolinhas. Ó, gente, eu coloquei uma mussarela ralada aqui, e aqui eu coloco as minhas bolinhas de pão de queijo. E aqui vai ficando assim, ó. Tem esses daqui, né, mãe? Sim. E aí fica bonitinho. Eu vou assar na e-fryer, você pode assar no forno normal. Olha, gente, eu já terminei de fazer. Deu 24 pão de queijos. Agora eu vou levar pra assar. Ó, gente, aí aqui eu venho e vou colocar 6, aí depois eu olho e vejo se tá bom, coloco mais 6, mais 5. Aí vou... Olha, gente, o nosso pão de queijo já assou. Olha que lindo. Essa cor dá um destaque, né, com esse queijinho por fora, né, mãe? Fica lindo. E aqui, gente, olha isso, ó. Olha. Esse aqui eu deixei menos tempo. E esse aqui, mais tempo, ó. Ó, mãe, tá quentinho. Delícia. Gente, vamos embora experimentar? Isso aqui tá uma delícia. Hum, com cafézinho, fica muito bom. Olha isso, Maia. E a semente de chia é saudável, viu, gente? Toda vez que você for fazer alguma receita com chia, você tem que hidratar ela. Fica muito bom. Saudável. Quem gostou? Deixa um joinha. Compartilha. Que ajuda muito o nosso canal, viu, gente? Uma palavrinha do dia para você, que se encontra em Jeremias 29, 11, que diz assim, Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Olha isso, minha querida e meu querido. Só o Senhor conhece os planos que ele tem para você e para a sua família. E eu creio que é planos de bênção e não de mal, em nome de Jesus. Porque quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás, amados. Mas o Senhor tem algo novo para te dar nesse dia. Creia somente, confie no Senhor, porque aqui está escrito que o Senhor conhece os planos que tem para você. É de prosperidade. Olha o que fala aqui. E não de desgraça. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia. Fique com Deus. Fique com Deus.